Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 1, sessão 6.3, exercício número 9. Vamos ao enunciado. Use o método das cascas cilíndricas para encontrar o volume do sólido obtido pela rotação da região delimitada pelas curvas dadas em torno do eixo x. x vezes y igual a 1, x igual a 0, y igual a 1 e y igual a 3. Bom, o objetivo aí do exercício é calcular o volume do sólido. Para isso, vou começar a resolução fazendo o esboço da região delimitada pelas curvas dadas. Então, vamos começar fazendo a representação da região. Então, temos aí o eixo y na vertical e temos aí o eixo x na horizontal. Agora, marcando os pontos aí importantes da região. A gente tem x igual a 0, que é uma reta constante, que vai ser o próprio eixo y. Aí, temos aqui uma reta constante em y igual a 1 e uma reta constante em y igual a 3. Então, a gente vai marcar esses dois pontos aí, 1 e 3. Então, 1 e 3 para o y, tá? E temos aqui a curva que é a hipérbole. Agora, a gente pega a hipérbole e faz a intersecção com essas retas. Com x igual a 0, não está definida essa curva, não tem intersecção. Com y igual a 1, substituir o y igual a 1 aqui, o x vai ser igual a 1. Então, a gente vem aqui e faz essa marcação no gráfico. Então, quando o x for 1, aqui vai ter a intersecção com y igual a 1. Então, vamos ter esse ponto aqui. E quando o y for 3, substituir o 3 aqui, 3 passa dividindo, o x fica igual a 1 terço. Então, a gente vai ter aqui, marcando esse outro ponto. Quando o y é 3, o x vai dar aqui 1 terço. E aí, com esses pontos definidos, a gente esboça aí a região. Então, a gente tem aqui x igual a 0, que vai ligar esses dois pontos aqui. Aí, a gente tem aqui y igual a 1, essa reta constante. Aí, a gente tem aqui em cima y igual a 3, uma reta constante. E ligando esses dois pontos aqui, a gente tem a hipérbole, que é dada por x vezes y igual a 1. Então, essa é a região. Essa região aqui, queremos aí rotacionar em torno do eixo x. Então, vamos fazer a rotação. Então, vamos marcar aí os pontos simétricos. Então, aqui é o menos 1, o menos 3. Aí, aqui a gente tem 1 terço. A gente vai ter aqui esse ponto. E aqui em 1, a gente vai ter o menos 1. Então, aqui fecha essa região. Aí, fecha aqui. Aí, vamos fechar aqui. Eu vou deixar tracejado, porque no volume essa parte não aparece. E aqui a gente tem a curva simétrica ali, a hipérbole. E aí, a gente pode fechar o sólido, representando o sólido que a gente quer calcular o volume, fazendo a rotação. Então, aqui essa parte de baixo, a gente não vai ver. Foi tracejado. E aí, a gente vai ter aqui a rotação dessa parte de cima, que vai ser um furo. E vamos ter a rotação aqui da parte de baixo. E aí, a gente tem o sólido que queremos calcular o volume. O objetivo, para calcular o volume desse sólido, é utilizar o método das cascas cilíndricas. Então, vamos aí fazer a representação de uma casca cilíndrica. Então, a gente vai vir aqui em uma posição genérica. E vai pegar um pedacinho aqui. Bem pequenininho, ou seja, um DY, que se representaria a espessura de uma casca cilíndrica. Que seria de diferencial DY. Aí, a gente pega aqui na mesma medida para baixo, para representar. A gente vai ter aqui, vou fazer a representação de uma casca cilíndrica. Então, fazendo a representação. Essa é a casca cilíndrica. Essa casca cilíndrica, ela tem um volume aí de V, tá? E quem é esse volume de V, né? O método das cascas cilíndricas é dividir aí o sólido em várias cascas cilíndricas e somar todas elas, né? Aí, a gente pega, então, o volume só dessa casca cilíndrica aqui, única. Ela vai ter aí a condição. A gente pega que a distância daqui até aí o ponto médio aqui da casca cilíndrica é uma medida genérica Y, tá? Aí, a gente vai ter a rotação aqui, né? Dando a base. Vai ser 2π, né? Volta completa. Então, a gente tem aí 2πY. 2πY. Aí, a gente multiplica pela altura. A altura aqui, ó, vai ser uma função, que é uma função de Y. Então, a gente multiplica por uma função de Y. E para dar o diferencial de volume, então, ó, uma dimensão, que é o comprimento aqui, né? Que é o perímetro, vezes a altura e vezes o diferencial aqui de Y. Então, a gente tem aí o diferencial de volume. Então, para calcular o volume total do sólido, a gente aplica a integral. Então, fica a integral de dV da V. Desse lado, fica a integral de um C até D, de 2πY, função de Y, dy. Então, essa é a equação, tá? Utilizada para o método das cascas cilíndricas, quando eu tenho rotação em torno do eixo X, tá? Quando é em torno do eixo Y, a gente tem aí função de X e aqui é uma medida X integral em dx. Então, aplicando essa condição aí, né? A nossa função de Y aqui, né? Isola o X, o Y passa dividindo, fica 1 sobre Y. Então, o volume a gente vai calcular como sendo integral. O C, no nosso caso aqui, começa em 1, né? Onde começa aí o volume e termina em 3, que é o D, de 2πY, que é a medida genérica ali. A função de Y, que é a altura aqui, é 1 sobre Y. 1 sobre Y, tá? Essa função integral em dy. Então, a gente vai ter aqui simplificação, Y vai simplificar com Y. A gente vai poder escrever que o volume é igual a 2π constante, sai da integral, fica a integral só de dy. A integral de dy dá Y, que varia dos limites de 1 até 3. Então, a gente vai ter que o volume é igual a 2π. Substituindo os limites de integração, fica o superior, 3, menos o inferior, 1. Então, 3 menos 1 dá 2, portanto, o volume, 2 vezes 2π, 4π é o volume desse sólido. Bom, espero que tenham gostado aí da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!